Foram inúmeros pontos de deslizamentos que provocaram danos estruturais na rodovia. Ela ficou totalmente interrompida por cerca de 45 dias. Há dois meses é possível trafegar em horários estabelecidos. Primeiro a gente conseguiu avançar abrindo o caminho, fazendo as limpezas, deixando a rodovia em condições de receber o tráfego. A primeira fase foi com horários pela manhã e pela tarde. E o avanço das obras permitiu que a gente fizesse a liberação de comboio usando o dia todo. A ideia dos comboios é justamente manter uma organização de fluxo onde o pessoal aguarde fora da serra e ao ser liberado passe pela serra, não precisando ter novas paradas. Estamos na BR-470 e acaba de ser liberado o comboio no sentido Bento Gonçalves até Veranópolis. A cada meia hora isso acontece, sempre a partir das 7 da manhã até as 6 da tarde. O fluxo é intenso de veículos. Primeiro um sentido, depois a interrupção e a liberação do sentido contrário. Por medidas de segurança e também, principalmente, porque as obras continuam. A Daiane mora em Cotiporã, mas trabalha em Bento Gonçalves e aguardava a liberação. Complicado, mas é melhor assim. O comboio, esse parecido aqui está sendo bem melhor agora. Está bem mais tranquilo o trânsito. O Anildo é outro motorista na fila para seguir viagem. É melhor esperar, né? Precisamos do conserto da rodovia, né? O André se deslocava de Santa Catarina para a Serra Gaúcha e sabe o que representa a BR-470. Daqui a Bento é tão pertinho, 36 quilômetros, né? E de Veranópolis para ir a Bento, antes tinha que fazer toda a volta. É muito longe, o dia inteiro andando. Embora já ocorra o trânsito de caminhões, ainda há restrições. O trânsito está liberado, mas para veículos que não precisam de autorização especial de tráfego. Então, é um peso bruto total de 45 toneladas, limitados a 19,80 metros e na largura de 2,60 metros. Então, os veículos que precisam de comprimento maior, ou de maior largura, ou maior altura, altura também limitada a 4,40 metros. Veículos que, com largura, altura, ou comprimento maior, ainda estão vedados justamente por essas limitações de largura na serra.